A resenha sincera vem agora, a resenha sincera. Quer ter resultado de salão no seu cabelo em casa e o melhor, sem usar nenhuma fonte de calor. Hoje eu vou mostrar pra vocês a linha Protein Home Care da Let Me Be. Hidratação, brilho intenso, zero frizz, alinhamento capilar e manutenção da sua progressiva. Tudo isso nesses produtinhos que você vai usar na sua casa. É publi? Não é meu povo, não é publi, mas bem que poderia ser né? Let Me Be, me nota aí por favor. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês essa linha aqui ó, tá vendo? Let Me Be, que é manutenção da progressiva em casa. Então o nome da linha é Protein Home Care, né? Que é pra você fazer a manutenção. Ela já é específica pra quem faz progressiva. Essa linha você vai ter sempre um liso perfeito no seu cabelo. Olha isso! Sem usar nenhuma fonte de calor, só com o cabelo lavado com o shampoo, condicionador e a máscara. Vocês sabem que eu sou louca apaixonada pela linha Invigo da Vela. Amo, sempre compro o potão grandão. Só que o meu tava acabando, eu fui consultar os preços e estava caríssimo. Quase 500 reais o shampoo e o condicionador de um litro. Então tava bem caro. Daí eu comprei esses dois aqui. Como o meu condicionador da vela acabou, né? Eu fiquei só com o shampoo. Daí eu fiquei sem ter o que usar. Eu tinha comprado esse aqui junto com a progressiva. Tinha usado esse aqui apenas uma vez. Que foi quando eu fiz a progressiva. A primeira lavagem do meu cabelo. Eu usei esse aqui. Que é da manutenção da progressiva. Esse aqui é manutenção diária, tá certo? Cuidado porque tem o manutenção da progressiva. Que você só usa no cabelo quando você faz a progressiva. E tem esse aqui que é a manutenção diária. Você pode usar diariamente no seu cabelo. Daí eu fiz a progressiva. Usei esse aqui uma única vez. E pronto, deixei lá. Como eu tinha a vela, então eu fiquei usando o da vela. Só que o condicionador da vela acabou. Aí eu fiquei sem ter o que usar. E eu vi que eu tinha esse. Aí eu comecei a usar. Após uns 10 dias usando. 10 dias porque eu lavo meu cabelo dia sim, dia não. Então 10 dias eu já tenho lavado meu cabelo 5 vezes. Eu comecei a ver o meu cabelo mudando. O meu cabelo com um aspecto brilhoso. Com um aspecto natural. Comecei a gostar. E eu fui percebendo que quanto mais eu usava o shampoo e o condicionador. Eu não tinha nem a máscara ainda, viu? Eu comprei esse kit aqui. Só depois que eu acabei de usar esses dois aqui. Inclusive tão seco, tão vazio esses dois. Quando acabou, eu comprei esses dois aqui. De um litro cada. Tá aí eu fui percebendo que o meu cabelo foi só melhorando. E não deixa a desejar. Entre ele e a vela, viu? O valor desse aqui é bem mais barato. Eu paguei... Se eu não estou enganada, 150. Eu vou deixar os valores pra vocês verem. Os valores que estão no site. E vou deixar um link também pra vocês. Eu paguei 150 nos três. Aqui. Aqui é um litro. Um litro o shampoo, um litro o condicionador e um litro a máscara também. E o da vela, minha gente, tá 500 e... Não, tá quase 500 reais. Com frete fica mais de 500 reais. Então, eu fui percebendo... Como eu fui percebendo que o meu cabelo melhorou muito, muito mesmo. Com esse shampoo. Com esse shampoo. Inclusive, eu vou lavar meu cabelo. Vou mostrar pra vocês. Lavei, na verdade, né? Aqui já tá ele seco. Bem alinhado. Bem alinhado. Brilhoso. Com as pontas naturais. Zero frizz. E olhem que o meu cabelo... Ele já está com a raiz um pouquinho alta já. Mas está todo alinhado. Antes, pra eu ter um cabelo desse, eu teria que dar uma escovadinha. Pra dar uma ajeitadinha, né? Agora, eu tô achando o resultado bem similar com o da vela, em Vigo. Tô gostando muito. Esse aqui eu tô gostando mais por conta do preço, né? Porque 150 reais nesses três. É... Pra comprar o da vela. É muito, muito mais dinheiro, né? Não tô dizendo que o da vela é ruim, não. Meu, minha gente. Eu comprei esse aqui. Porque o da vela tá muito caro. Tá um absurdo. E esse aqui eu tô vendo o resultado bem similar ao da vela. Então, usei esses dois frascos todinho. E daí eu resolvi comprar essa linha aqui. Que é o shampoo, o condicionador e a máscara. E, gente... O seu cabelo se transforma de um jeito... Agora sim, o resultado é progressivamente. Eu usei esse aqui uma vez e não usei mais. É... Pra mim não fez resultado. Eu não vi resultado. Claro que eu só usei uma vez. Então, você tem que usar... Pra ver os resultados progressivamente. Com o tempo você vai ver o resultado. Eu vi no meu... Uns dez dias após, né? Eu lavar meu cabelo. Eu já vi um super resultado. E eu estou apaixonada com ele. Esse aqui, um litro. É o shampoo... Home Care. Eu tenho a descrição aqui, ó. O shampoo Home Care Let Me Be. Foi especialmente desenvolvido para manter e prolongar o alinhamento capilar. Manter boa hidratação, redução de frizz e brilho intenso dos cabelos. Ok. Shampoo e o condicionador. Ó. Eu vou mostrar a textura dele pra vocês. Aqui é a máscara. Maravilhosa. Essa máscara, eu acostumava com as outras, né? De três minutos. Essa daqui, quando eu fui lavar meu cabelo, eu vi que você tem que deixar de dez a vinte minutos. Mas de dez a vinte também não é muito, né? Como eu só faço... Eu só lavo meu cabelo direto no chuveiro, né? Tem jeito que ir lá pra fora, pra colocar a touca. Eu não tenho paciência. Eu já lavo meu cabelo direto no chuveiro. E esse tempo que ele pede aqui, pra deixar a máscara agir, eu fico massageando, né? Os fios que é pra o produto entrar nos fios, né? Então, ó. Foi a primeira vez que eu usei essa máscara. Vou abrir ela aqui pra vocês. Agora, olha como é. Ó. Ó. Ela não é muito consistente, mas tem uma consistência oito. De zero a dez é oito, a consistência dela. Agora, vamos lá. Pra resenha sincera, vem agora. A resenha sincera. O cheiro não é bom. Eu não acho bom o cheiro desse produto. Eu acho que o cheiro de zero a dez fica em seis. Não acho. Eu acho que eles poderiam melhorar esse cheiro. Eu não acho agradável. Mas também... Não fica, né? No cabelo. O cabelo não fica com esse cheiro desagradável. Pode ser que você goste do cheiro. Eu não gosto. Eu acho que ele tem um cheiro de produto vencido. Mas o que importa é que o cabelo fica lindo com ele, viu? A textura. Bora lá pra textura do shampoo. Não gosto da textura também. Nem do shampoo e nem do condicionador. A espuma do shampoo. De zero a dez. Eu acho que é oito. Eu dou uma nota oito. Pra espuma. Pra consistência. Eu dou uma nota sete. Tanto do shampoo, quanto pra o condicionador. Aqui. Aqui é o shampoo, ó. Essa é a consistência. Só que a consistência dele... Ó, é grossa. Como vocês podem ver. Mas... É como se ela não grudasse, ó. Ela fica com a consistência meia solta. Não sei. Não é uma consistência que eu gosto. Mas é como eu tô dizendo pra vocês. O que importa... Agora eu vou limpar essa mão. O que importa é o resultado. Que ela deixa no seu cabelo. E ela deixa o cabelo lindo, viu? Vamos ver o condicionador. O condicionador... Pode ser que quando você esteja lavando seu cabelo. Você lembre desse vídeo. E daí você vai entender o que é que eu tô falando. A consistência não é boa. A espuma também não é lá essas coisas. O cheiro também não é bom. Mas o resultado que deixa no cabelo vale a pena. Esse aqui é a consistência do condicionador, ó. É boa. A do condicionador. Só que quando você passa no seu cabelo. Você não sente... A maciez que eu sinto... Da vela. Esse aqui eu não sinto muito, sabe? O cabelo escorrido. Bem liso. Quando você tá lavando o cabelo que você sente. Porém, minha gente. Espero que só o seu cabelo secar. Que você vê a mágica acontecer. O condicionador. Vou lavar de novo. Eu vou lavar meu cabelo. Vou mostrar. Quer dizer, eu já lavei, né? Mas vou mostrar o vídeo pra vocês. Como meu cabelo estava antes de lavar. E depois da lavagem. Secando natural. Zero fonte de calor. Pra vocês verem o resultado surpreendente. E eu continuo aqui com meu cabelo levinho. Ó. Natural. Olha essas pontas. Gente. É... Era um sacrifício eu ter essas pontas assim. Sem tais pigadas. E hoje, olha a facilidade. Amando, viu? Olha só, gente. Meu cabelo. Antes de lavar. Aqui ele tá sujinho. Tá todo marcado também. Eu só fico com ele preso aqui. Inclusive, a raiz também. Já cresceu um pouquinho. Eu acho que esse final de semana. Eu já vou fazer o retorque dessa raiz. Porque ninguém merece, né? Então, eu vou lavar agora com o shampoo e o condicionador. E vou usar a máscara também. É tudo rapidinho. Porque não precisa ficar muito tempo. Então, já já eu volto aqui. Pra mostrar esse cabelo pra vocês. Já lavei o cabelo, ó. Agora eu vou deixar ele secar natural. Pra vocês verem o resultado. E eu tô louca pra ver também. Porque foi a primeira vez que eu usei a máscara, né? A hidratação. Eu tava usando só o shampoo e o condicionador. Então, eu estou ansiosa pra ver o resultado. Só esperar secar rapidinho. Ele seca natural. Olha, povo. Tá aqui. 50% seco já. Como vocês podem ver. Ó, ele já vai secando bem alinhado. Olha isso. Esperar secar todinho. Pra mostrar pra vocês o resultado final. Sem fazer nada. Só lavando mesmo. Com os três produtinhos. Cabelinho seco já. E eu vim mostrar pra vocês o resultado. Simplesmente, meu povo. Sem fazer nada, viu? Só esperar ele secar. Olha isso. Olha como ficou alinhado. Hidratado. Brilhoso. As pontas bem molinhas. Ó, tá vendo? Sem aquele aspecto de espiga, né? Não tem aquele aspecto que as pontas ficam bem espigadas. Olha essas pontas aqui. Molinhas. Com movimento natural. Olha isso, gente. Gente, eu odiava quando eu lavava meu cabelo e as pontas ficavam assim, tudo dura. Olha isso. Bem molinho. Alinhado. Minha raiz está grande. Mas ele já baixou, ó. Deu uma baixada. Tudo bem que tá bem pouquinho, né? Cresceu bem pouquinho. Mas, provavelmente, daqui uns 15 dias eu já vou fazer o retoque. Mas, olha só esse cabelo. Gente, esse resultado. Simplesmente com o cabelo seco natural. Sem fazer mais nada. Olha isso. Então, você pode até sair com seu cabelo molhado. Porque ele vai ter este resultado lindo, gente. Sério. Quando eu gosto de um produto, eu trago aqui pra vocês. Porque, realmente, ele é bom mesmo. Olha isso. Deixa o cabelo bem fininho. Bem leve. Perfeito, minha gente. Perfeito mesmo, viu? Se você quer me ajudar, então comenta muito aí nesse vídeo. Quem sabe, um dia, eu não sou patrocinada pela Let Me Be. É uma marca que muita gente ainda não conhece. Então, através do meu uso, da minha experiência, eu estou trazendo aqui pra vocês. Porque tem um valor razoável e o resultado é maravilhoso. Você precisa apenas conhecer essa marca. Caiu nesse vídeo de paraquedas. Aproveita aí, qualquer dúvida, qualquer pergunta, já deixa nos comentários que eu respondo todos vocês. Tá certo? Se inscreve no meu canal também pra me ajudar. Um beijo grande pra vocês. E até o próximo vídeo.